Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, o vídeo de hoje E eu tô me perguntando até agora O que que no leste tá fazendo um avião ali É um avião aquilo ali, não é? Ai meu Deus do céu Ô mano, respeita Ai, ó Veio Enfim, vamos lá então Continuar com a nossa série Não vai me atrapalhar aqui também não, né? Obrigada Enfim, vamos então continuar com a nossa série Eu não tenho carro, não tenho nada, isso aqui dá pra pegar essa moto? Vamos ver, se é de alguém Dá pra pegar, né? Desculpa É, de um moço ali Enfim, ó, muita gente tá me pedindo Pelo amor de Deus, troca essa roupa Eu não quero ver mais o carinha do GTA 3 Tadinho, gente Enfim, vamos lá, tá? Vamos procurar aqui no GPS Onde vende roupa, porque eu não sei também não Vamos ver É banco Cassino Detran Contrabando de armas Ah É legal isso aí Duelo X1 de favela, não sei o que Estado de futebol Loteria Imobiliária Ilha, ilha Palácio Presidencial Quadra de basquete Roda gigante Shopping Shopping? Oi? Tempo da Serra de Iná, né? Que estou ligado Segurança Ah, não tem não, gente Eu não sei onde é não Eu preciso Será tipo naquelas roupas É... normal Naquelas roupas? Hã? Aquela relógia de roupas, sabe? Do GTA San Eu acho que é Eu vou pra lá, tá? Aqui perto tem uma Então eu vou pra lá, beleza? Porque eu não faço ideia, gente Onde seja Aqui não tem... É Vamos pra lá, tá? Então eu vou Procurar um carro Quem sabe eu acho por aqui Se eu não achar eu não sei Aí esse carro aí também de alguém, cara Enfim Deixa eu Tá? Tá? É, mano Por favor Que tem a carro aqui Aqui tem Ah Cara, me falaram aqui Que era Aqui próximo Que comprava habilitação Será que é aqui? Que é isso aqui? Ah Que é isso aqui? Será que é aqui? Vender créditos de espião Notebook Comprar créditos Não é não, gente Aqui é uma house, né? Eu não sei onde é não, gente Pra comprar... Eita Isso aqui foi um introlô Eu pensei que era uma saída Mas não é, cara É tampado É pra comprar Tipo, habilitação É... De avião, né? Eu não sei, gente Onde é Aqui é um carrinho Que eu posso usar, né? Ali eu posso comprar o que, cara? Deixa eu ver o que é, galera Fiquei curiosa Pra ver o que é aqui O que é isso aqui? Hum É uma empresa normal, né? Deve ser que corta em cabelo É, deu pra cortar o cabelo, não Ai, cara Vamos sair Cadê meu carro? Ah, tá ali Pensei que tinha deixado aqui Que doida Coitada Pensei que tá ficando velha, cara Vamos ali naquela loja Que tem perto Daqui da Gol Vamos ver se eu acho Uma roupa Porque, olha Tá horrível essa vida aqui Troca essa roupa Vamos lá, gente Vamos lá Trocar essa roupa Tá lagando um pouquinho, hein? Acho que a minha conexão Deve estar um cocô Ou então alguém tá roubando Minha conexão Tipo meus primos Que vêm pra cá E fica usando a minha conexão Vamos entrar aqui, cara Será que dá pra... Aqui dá, mano Ó Ó, irmão gêmeo Vamos ver aqui, ó Comprar roupa Testar óculos Eita Testar mulher Vamos comprar roupa Vamos ver Eita Skinzinha, né? Cara Eu vou com qual? Eu vou com aquela bestalhada Essa daqui Que era sempre da... Né? Que eu usava no... Na outra série de Samp Acho que eu vou com essa bestalhada Aqui mesmo, cara Será que tem Elvis aqui? Só que é muito antigo Vai ser ligado Esse negócio de Elvis, cara Eu tenho um bullying Tem Eu tenho um bullying eterno Com Elvis, tá? Mas hoje eu não vou de Elvis, não Vai ter um episódio Que vai ser só bullying com ele Então vou comprar Essa bestalhada aqui Obrigado por comprar Eu gastei quanto? Não fala, não Eu nem vi Ah, véi É, tá bonitinho, né? Não é essa mesmo, cara Não tem nada a ver comigo Não tem nenhuma boneca aqui Mano O cara roubou o meu carro Nenhuma boneca aqui Não tem nada a ver comigo mesmo Então É nada mesmo Vamos embora, cara Ai, mano Eu tenho que achar um carro de novo Mano, por que a galera Fica roubando um carro? Não faz isso Acho que ele achou Que tava ali parado, né? Não sei, gente O carinha do GTA Acho que ele voltou Olhou pra mim assim Nossa, irmão gêmeo Dá pra pegar isso aqui? Vamos ver se dá Eu acho que dá É, ninguém não Ó, carrinho estuoso, cara Esse carrinho aqui Eu só me lembro Daquele carrinho que tem de Como é o nome? De cachorro quente, sabe? Não me pergunte o porquê Mas eu acho parecido Vamos aqui Entrando na agência de emprego Procurar um emprego, cara A vida tá horrível Nossa, tá vagando, hein? E, gente Deixa eu falar uma coisa Olha o balão Me falaram que dá pra andar de balão Nesse servidor Dá? Me fale, por favor Porque eu preciso andar de balão, cara Quem tiver um balão Cara, eu tenho que andar de balão Nesse vídeo, cara Nesse vídeo não, né? Tipo Nesse jogo Nessa série Vocês entenderam? Eita, Giovana, querida Tá travando um pouquinho, né? Gente Já roubaram meu carro de novo Aff Cara, eu vou tentar Achar um balão Mentira Eu vou tentar, galera Achar um O Detran, tá? Porque, mano Eu preciso dessa habilitação, cara Vamos Ver se eu coloco aqui Eu acho Detran Acho que tem aqui Eu nem vi Tem, ó Detran É pra lá Acho que no Detran é que vende, né? Agora vamos ver onde é, cara Deixa eu ver onde é Deve ser bem distante Quer ver? Ah Ai, velho Como é que eu vou pra lá de bike? Não dá, né? Preciso de um carro Aqui será que vende? Aqui não O que é esse aqui? Ah É roupas Oi, mocinha A moça tá ali Vamos sair aqui Cara, eu Não lembro onde é, cara Não acredito que eu vou ter que ir de bike pra ali, não Será que eu consigo pegar essa limousine? Ah, foi aqui Foi aqui Foi um lugar por aqui, cara Loja de habilitações É aqui, mano Aê Valeu Achei Vamos É entrar aqui na empresa E comprar, velho É aqui, mano Vamos ver V Habilitações, né? Terrestre Aérea Náutica Forte de armas Veículo de guerra Eita, Giovana Vamos pegar a aérea Você comprou Eu sei nem quanto é, gente Então Depois a gente vê, né? Vamos comprar outra Porque Vamos comprar logo Aérea Náutica, né? É, mano Agora eu tenho tudo, cara Nossa, eu manjo muitas coisas Olha o avião aqui Galera, aqui Uma organização muito grande Tem um avião Perto de uma bike Que tem carro aqui Um em cima do outro Um balão ali E a organização Em primeiro lugar Ai, mano Vamos pegar aqui, ó Essa profissão aqui Meu Deus, velho Ô, gente Dá pra gente fazer outra profissão? Porque Ó, só vai ser esse vídeo, hein? Piloto e avião Ó, é Não vou fazer mais não, cara Vamos pra profissão, né? Agora eu posso pegar o avião, né? Eu comprei a habilitação Cadê? Ah, tem esse avião aqui Vamos pegar ele Porque esse aqui é facinho de pilotar Vamos pegar esse avião aqui Vamos ver Beleza Consigo Agora vamos ver aqui, ó É, profissão Eu não sei onde carrega Não sei de nada, cara É, carregar Pra pegar uma carga aérea Isso aqui, isso aqui É, mano Você precisa apenas pegar Contra a banear no aeroporto Abandonado de Las Venturas Ai, mano A gente vai ter que ir pro aeroporto do CJ Então Ah, velho Tu vai me roubar não, né, mano? Na moral, velho Esse cara vai me roubar Não é possível, gente Eu vou ter que mudar uma coisa aqui De todo jeito, tá? Porque senão eu não consigo Jogar direito, não Esse cara vai me roubar, quer ver? Ô, ele tá doido pra eu matar ele Ó Vamos Levantar voo Que eu sou Muito Aqui não dá pra Eu acho que esse avião dá, né, gente? Pra roubar Eu não sei se é nem esse Eu não sei nem se é esse Tá ligado? Vamos ver, galera Vamos ver É o aeroporto O CJ é pra lá É o aeroporto abandonado, não é isso? É De Las Venturas Então é pra lá Vamos pra lá Eu tô indo por aqui pra Não dar cagadinha E eu terminar Passando lá na área militar E já vai dar mera Vamos Girar pra cá Esse avião é bem De boinha, né? Mas eu não sou muito boa com avião, não Todo mundo já sabe Então Possivelmente vai dar merda, cara Vamos ver aí É que Priscila vai aprontar Cadê, véia? Beleza Apareceu ali no radar Acho que eu vou conseguir Pausar de boa Vamos ver Vamos ver, gente Vamos ver Melhor profissão, hein? Melhor profissão Só bem, véia Não, Priscila É aqui, ó Ah, gente Já fiz tudo errado, cara Coisa horrorosa Isso aqui nem Precisa acelerar muito, gente Ai Ai Pra cá, véi Aê, mano Aê, mano Para, véi Para Para Que pouso Mais desmantelado Vixe, gente Será que tem que ser Com esse aviãozinho pequenininho? Eu acho que é com essa bexiga aí, véi Ó Não sei, hein Isso aqui é tão de boinha, mano Eu adoro esse viola Já tem essa alas Ele é muito bom, velho Eu acho que é aqui que Porque eu vi uma galerinha a vez É Pregando aqui Pegando aqui Sabendo nem falar Deixa eu ver É carregar, né? Vamos ver Carregar Vamos ver se vai com esse Você não está na área de carga Hum Onde é a área de carga de avião, cara? Deve ser aqui Não sei, gente Vamos ver Vamos ver se é aqui Carregar Você não está É, mano Tem que ser esse avião pequenininho Eu gosto muito desse avião aqui, tá? Por isso eu estou muito triste agora Nossa, mano Esse avião aqui é vida, gente É muito bom, cara Eu fiz até um desafio da Alice com ele Que foi da Alice Acreditem Acreditem Ai, está pegando fogo, bicho Pegar não Sai aí Vamos lá, ó Vamos Vim aqui E vamos pegar esse aviãozinho, tá? E como eu faço também Nos vídeos GTA V Eu vou colocar nesse vídeo aqui Uma musiquinha de fundo, tá? Então me falam se vocês preferem Sem, eu não sei Samp eu nunca testei com isso Eu nunca fiz, né? Nunca coloquei Então É só um teste, tá? Obviamente isso eu coloco na edição, né? Vamos tentar carregar aqui Carregar Vamos ver Beleza Vá descarregar na área de drogas Como é que eu vou pousar? Gente Como é que eu vou pousar esse avião na área de drogas? Ai, cara Vamos ver aqui, ó GPS Área de contrabando Área de drogas Vamos ver onde é, gente Deixa eu ver Eu acho que ninguém vai me roubar ali, não Não é possível, cara Marcou aqui? Cadê o GPS, doida? Opa, opa, opa O GPS não marcou Não Como é que eu vou pousar esse avião aí? Aqui Eu não faço ideia como eu vou pousar esse avião lá Vamos lá Eu acho que vai dar uma merda danada Vamos Ah, esse é bem facinho, velho É bem facinho, na verdade Como é que eu aperto aqui? Dois não tem Ah É isso mesmo Só essa fumacinha, né Não vou passar perto da área de 69, não Porque sempre dá merda, né Então vamos por aqui, cara A área de 69 é tensa Cheio de frescura Passar pra cá De boa De boa aqui, hein Passando bem distante Esse avião é muito de boa, cara Pra pilotar Ele é bem facinho Ou não, né Vamos ver pra pousar Problema todinho pra mim, cara É pousar Eita É uma antena aqui gigante na minha cara É pousar Eu acho horrível Vocês estão ligadas Mas, né Priscila é muito status, né Porque Tá ligado aquelas missões de Das escolas de avião Aqui do CJ Que ninguém gosta Eu também não gosto, não É uma bosta Eu também concordo E, velho, eu fiz direitinho Eu fiz direitinho, gente A galera Eu fiz direitinho Eu fiz, cara Eu me irritei um pouquinho Irritei, mas eu fiz É, vamos por aqui, né Porque pra lá Pra Na área de É Nossa, o Priscila hoje Tá com o Leg Metal Que tá Problema pra gravar vídeo, hein Na área de Sanfiero Tem aquela base Militar também, né Que tem o Hydra e tal Então Vamos por aqui, caras Por aqui Eu não sei quanto ganha, ó É Entre mil e quinhentos A dois mil É da hora No outro servidor Que eu faz Que eu jogava Que eu fiz série e tal Nossa, velho Perdeu força Não, não Pelo amor É aqui, né, gente É aqui Já é não, mano Eu ia postar no lugar errado No outro servidor Que eu gravava Falando aqui Era que esse avião grandão, sabe Mano Eu apanhava muito naquilo, gente Cara, deixa eu ver aqui Onde tô no mapa Beleza Porque senão Eu ia me ferrar ali Vamos tirar essa fumaça Que tá me irritando já Vamos embora, gente Vamos lá Deve ser, tipo Muito louco A pessoa pilotar um avião, cara Deve ser muito louco Mas eu Tipo, na vida real Tô falando, né Eu acho que eu não Conseguiria não, mano Qualquer errinho É fatal, velho Qualquer besteirinho Que tu fizer de mera Já era Então Sei lá Eu acho que eu não Conseguiria não Pelo menos não facilmente, né Ó, já é aqui É na fazenda do Daquele doidão Aquele velho doidão lá Do GTA San Andreas E, gente Eu não sei como é que eu vou Fazer isso aqui, tá Ó Ai, ai Vamos dar a volta, gente A gente dá a volta Na tranquilidade Né, gente Ó Ó, é Volta Foi Concentração, hein Concentração Tem uma árvore aqui Mas tem um campo aqui, ó Eu queria pousar aqui Não vai dar certo não Ai, ai, ai Ai, sobe Deu certo não Meu Deus Hora de drogas Eu sei, meu queridão Eu vou Eu vou tentar Tentar ser uma traficante melhor Porque a vida tá horrível Ai, meu Deus Não perde força não, mano E o jogo ainda trava Que delícia também, né Pronto Melhor pouso, cara Vamos, ó Ai Deu medo aqui Eu acho que eu tenho que parar ali, né Vamos mudar a ré aqui Sem pegar muita velocidade Mano, eu gostei dessa profissão Eu gostei muito não, sabe Foi bem cagado aqui Acho que eu tenho que parar aqui, né Vamos ver se a vinha pequenininha Ainda bem Vamos Descarregar Aê Nossa Dois mil e pouco É, mano Vinte e quatro drogas de traficantes Acho que não tenho como carregar aqui, não, né Vou ter que voltar lá pro aeroporto E carregar de novo Mas eu gostei, galera E ganha bem, mano Ganha um dinheirinho massa, véi Dá pra ser feliz Olha Ah, sobe Oxe, mano Melhor aviãozinho, gente Vai perder força Não faz isso comigo, véi Não perde força não, bixiga Pega força Seja forte Seja forte Português Pra quê, né Pra quê Ó Pegou Pronto, agora ele pegou em bala, né Sei lá, mano Tá com um barulhinho esquisito O negócio não dá chucha, né Tem uns carinhas, acho que é traficando por ali, ó Camulesta ali E tal Uh Atas de manobra Atas Atas de manobra Entendeu É aqui onde tem a galera do balão, né Eu queria aquela casa do balão, gente Ai, cara Que inveja Quem mora naquela casa do balão Eu queria muito morar naquela casa, cara Eu vou ver se Depois eu roubo a casa Vou roubar a casa do cara Ah Ai, gente Deu bosta, cara Ah, mano Vai pegar fogo Vai explodir Não, véi Não explode Gente Eu achei ofensivo Você me doida falou que eu Me lasquei, véi Eu achei ofensivo 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 Eu achei ofensivo